No logo anterior, nós falávamos sobre a construção desses sites e as oportunidades do turismo náutico por conta da pandemia. Gabriel, eu queria saber mais um pouquinho sobre essas experiências que estão sendo proporcionadas a partir da junção de diversas instituições e órgãos para poder justamente trazer o que é o regulamento, que precisa ser o cuidado quando você está no mar, mas também as oportunidades de estruturação de uma atividade que gera renda, gera possibilidade de diversificação dentro das ofertas do náutico e abrindo essa perspectiva do turismo. Como é que foi o desenvolvimento disso? Você já falou dos números, da oferta que a gente tem disponível. Mas conta um pouquinho mais como é que foi essa construção. Você sabe que não existia uma relação muito próxima das marinas ou dos clubes náuticos, da marinha e da capitania dos portos, no sentido de se criar regras. Então, durante a pandemia, a gente identificou, tanto nós quanto a marinha, que são super parceiros, que têm um trabalho muito bacana, tanto de conscientização de segurança do mar, quanto de conscientização de segurança ambiental. E aí, assentar e construir algumas regras e começar a fazer treinamento também das pessoas. Então, a gente se juntou na Marina da Glória, por exemplo, e na Marina Verol, a gente tem capacitação. Então, a gente tem capacitação de arrais, a gente tem as espalhinhas de vela também. Isso também é muito importante, tem capacitação de motonáutica, etc. Mas, para a gente conseguir juntar todo mundo e conseguir deixar as pessoas responsavelmente aptas a começarem a fazer esse tipo de passeio, tinha que sentar todo mundo numa mesa, sabe? Não tinha jeito. E aí, a gente tem que se colocar na visão da sociedade. O que a gente precisa fazer para ajudar a sociedade para que isso ande com responsabilidade. E acabou que funcionou super bem, sabe? Eu acho que a gente faz uma fiscalização, só que nós não somos órgãos fiscalizadores, mas a gente faz uma fiscalização no sentido de ver se o barco está saindo direito, se está com todos os equipamentos, etc. Existe ainda a fiscalização da Guarda Costeira Municipal, existe ainda a fiscalização da própria Capitania que faz essa fiscalização, mas esse é um trabalho contínuo. E é um trabalho também de treinamento e conscientização dessas pessoas que querem fazer esse caminho. Então, usa muito. As próprias escolas de vela também ajudam a gente. Nós somos a Casa da Vela Brasileira, com a CB Vela. Por acaso, até hoje, os nossos futuros atletas olímpicos estão competindo aqui, estão treinando. Está muito legal. Além desse crescimento, dessa articulação que aconteceu, dentro do... e muito fomentado pelo BR Marinas, com essas instituições, a gente vem acompanhando pelo Fórum de Desenvolvimento a discussão da economia do mar. Vem crescendo também uma articulação maior. E o próprio governo do Estado criou um grupo para focar no desenvolvimento dessa economia, em tudo que a gente tem de potencial e que pode ser aproveitado por isso. Como é que vocês também participam dessa discussão da economia do mar, junto também a esse olhar das oportunidades e da sustentabilidade? A gente tem três focos. Um é o foco ambiental, o foco de qual é a nossa responsabilidade enquanto empresário do setor e enquanto usuário do mar, nesse sentido, que isso é muito sério, né? A gente... é a responsabilidade do descarte do lixo, a responsabilidade do descarte de óleo, etc., e a responsabilidade de treinar essas pessoas. Os outros dois lados que a gente foca também, além do lado ambiental, é o lado do treinamento, que a gente entende que falta muito ainda, falta muito treinamento. Apesar do treinamento ser diário, a gente pode treinar marinheiro, a gente pode treinar oficial, a gente pode treinar capitão, tem muito treinamento que pode ser dado. Treinamento em termos de tudo, não só no treinamento de mecânica, quanto no treinamento de navegação, ou até no treinamento de como servir. Tem uma gama de treinamentos que precisa ser aprimorado. E o outro lado é o lado da questão do turismo mesmo, do destino turístico. Por que não ter pires em vários espaços onde a gente consiga fazer um acesso mais democrático e mais gostoso nas áreas? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Você imagina quando você vai lá para fora, e aí, sei lá, você vai para Nova York, e você compra um ticket daquele hop-on, hop-off, daquele ônibuzinho que você vai em todos os interesses turísticos. Você imagina se você faz isso de barco. Aí você para num barco, para na Marina da Glória, para no Museu do Amanhã, para no MAC, para no Niemeyer, aí para ali no Forte. Dá para fazer isso. A gente tem que só fazer uma estrutura. Olha que delícia! Porque o Rio de Janeiro é um ponto turístico do mundo. Olha que delícia você passar o dia fazendo esses pontos. Você paga um ingresso só e faz isso. Então, é nesse sentido que a gente está construindo. Você sai da cidade do Rio e vai para as outras cidades. Você também tem a mesma questão. Como é que a gente consegue criar algumas estruturas náuticas mais fáceis para criar isso mais democrático, por exemplo? Porque se você tem uma estrutura náutica construída, construída ou, eu digo, construída, flutuante ou não, etc., temporária ou não, é mais fácil você também olhar para aquele usuário em termos de segurança, em termos ambientais. E aí você consegue juntar tudo numa coisa só. Você junta que o usuário vai ter uma experiência melhor e a gente vai ter a segurança de que ele está tendo a experiência com segurança e a experiência ambiental que a gente gostaria que tivesse, que não é assim que acontece. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio e Foco aqui, política e economia caminham juntas.